É sim, moçada, com muito prazer que nós estamos aqui voltando novamente, tocando essa grande vaquejada do nosso amigo Edmilson. Então, a pedido, a gente vai tocar Galopeira. Galopeira Foi um vale e acessão, capitão do Paraguai, onde eu vi as paraguaias, só e nem desabalharam. Seu discurso e suas guitarras, quatro gaitas a cantar, Galopeira, Galopeira, eu também tenho que dançar. O Galopeira Nunca mais te esquecerei O Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra matar minha saudade, Paraguai eu voltarei. É João Bandeira e o sertanejo O Galopeira Nunca mais te esquecerei O Galopeira O Galopeira O Galopeira O Galopeira É João Bandeira O Galopeira Foi um vale e acessão, capitão do Paraguai, onde eu vi as paraguaias, só e nem desabalhar. O Galopeira 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 Como é que eu vou votar? 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 Que eu não votar? 5 4 3 4 5 5 7 8 6 8 7 Balança aí, rapaziada O chão é que é gostoso e é da peça O chão é que é gostoso e é da peça O chão é que é gostoso e é da peça O chão é que é gostoso e é da peça O chão é que é gostoso e é da peça O chão é que é gostoso e é da peça O chão é que é gostoso e é da peça O chão é que é gostoso e é da peça Balança aí, rapaziada Escorregue o pé 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 Estadão, quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Lá pra banda de Orofino, levando um gado selvagem, quando passo na torteira, até vejo a tua imagem, daquele corpo que queima, mas parece uma mensagem, daquele rosto tão triste, desejando o livro a viagem. Alto via do Estadão, o pensamento não sai, eu já fiz o juramento, e não esqueço jamais, nem que o meu galo estore, que eu precise ir atrás, desse pedaço de chão, perante eu não toco mais. Atenção Isabel, todas as suas colegas, evangelizam pela passagem de seu aniversário. Nosso Parabéns! O que você acha? O que você acha? O que você acha? É uma poeira, ele saia pulando, obrigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando, a equilíbrio, essa é uma hora, meu velho, tipo americano. O caminho desta vida, por ter caminho eu me toquei Mas tenho um calor mais forte do que este que eu passei Da minha viagem de volta, qualquer coisa eu se esqueci Vendo a porteira fechada, o pedido da mistura Aquele com meu cavalo, o vestido de nação E uma mulher chorando, disse a minha palação Foi a dele, veio o carro, veja a luz do estadão E matou meu filho, corpou sem coração Vai, moçada, a pedido, a pedido É também a pedido Vai, cabaço Amarrei o cavalo no ponto, meteu o bato chegando, cabaço Eu já senti o ar da nossa velha, o pedido da bolsa Mas que vai, cabaço Vai, cabaço Mas que vai, cabaço Mas que vai, cabaço Mas que vai, cabaço E fui dançar com a mulher mais linda Nos apertamos de cima pra baixo Ela parou com o pedido doce Amarrei o cavalo no fundo, choro Mas que vai, cabaço Mas que vai, cabaço Mas que vai, cabaço Mas que vai, cabaço Tirei a gaita na mão do gaitê Totei o sorte de acolá-lo do baixo Os caralhantes se desmoletaram E então, meu caralho, que vai pra baixo Mas que vai pra baixo, mas que vai pra baixo Mas que vai pra baixo, mas que vai pra baixo E aí, foi que o Gaitano tocou Barbaridade, meu filho É tanta gente com saudade, água na boca Jumadeiros, certamente E de mão da minha morena Ela na mão do meu pai de baixo E aí, foi que a gente escutava Como quem gritava Mas que vai pra baixo, mas que vai pra baixo Mas que vai pra baixo, mas que vai pra baixo Nossa senhora E o Gaitano tá tomando como nunca Abarei meu cavalo no troco Entrou no baile, sentando a baixo E já senti o olhar das velhas Eu tô perguntando a coisa Vai que vai pra baixo Mas que vai pra baixo, mas que vai pra baixo Mas que vai pra baixo, mas que vai pra baixo E foi dançar com a mulher mais linda Nos afetamos de cima pra baixo Ela parou no meio do salão O choro, mas que vai pra baixo Mas que vai pra baixo, mas que vai pra baixo Mas que vai pra baixo Mas que vai pra baixo Chorei a gaita na mão do gaitelo Toquei o chame de atalar e tô baixo Os prevalentes se desponhacaram e então gritaram Eita, baita macho Mais que baita macho, mais que baita macho Mais que baita macho, mais que baita macho Mais que curso Outro dia o seu patrão estava bem amanecido Por uma duplicada que tinha vestido Ela falou, tocava, espera aí, comentou E aí quando veio ainda a força voltou Com a secretária como ela se ganhou Dia desses anos a casa não faria E por exigência eu sou da nação Mas a secretária limitou o avião Ela tem salário do outro e muita maldoria E se matia pela sua produção Com a secretária experiência tem de sobra Para bater na obra É pra galho do patrão Quebra galho do patrão Eu não tenho compromisso Eu não tenho compromisso Mas vai a secretária com carinho Resolver A praça com fiança eu já me treino Eu não tenho a pena Nossa secretária fatura é pela seta Ela é boa do linho e fala que é o papel do patrão E não é que a superça de fazer serão Se não trabalha, vai me renda em poiva Nossa secretária faturara a sopa Ela tem salário do outro e muita maldoria E se matia pela sua produção Com a secretária experiência tem de sobra Para bater na obra É pra galho do patrão Olha que chamego bom menino Essa pesadinha eu vou dizer A gente vai estar de manhã bem cedo É jogador incerta mesmo Segura mesmo Quebra galho do patrão Quebra galho do patrão É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé É o balanço do lado que se arrasta no pé